Música Meu cadeiro da minha Música 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 Ave Media Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto Em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto Na hora, inclusive eles fazem qualquer oferta Qualquer rolo, para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista Tudo para o seu console Aonde? Onde vai? Onde vai? É um alcoólatra, esse desgraçado rapaz Rapaz, o pior é que eu estou com a vontade de beber da porra, velho Voltei, voltei Eu estou com medo de sair, pô Aí eu, tipo, ontem eu fiquei com vontade Eu não quis ceder a tentação não, tá ligado? Olha o cabaquei Vai, vai Cabacaia comigo, cabacaia logo aqui Pô, do boludo, fila da puta A TANAB Ferreira, valeu pelo Fala, velho Foi um samba ali, foi um samba Indigente, meu gay, como é que você está? Que de um Barulho O cara vai botar aqui em cima dessa febre do rato Quero matar a galera todinha nesse corno, né? É cá, chega Rudeia aí Tu não quer rodear, tu não é bom? Que é o Biela, Rússia? Que mensagem de amor e carinho que você está mandando em russo Que eu estou entendendo tudo Porque meu curso de russo nuclear Foi feito com muito afinco e carinho Pega esse protestante aí, filha da puta Meu irmão, se esse coronavírus não me matar O que vai me matar é cachaça Porque todo sábado eu estou numa cachaçada da febre Todo sábado, todo dia de feira, filha da puta Na hora, fica tranquilo, resolve aí A gente resolve aqui Todo sábado, todo sábado uma porra E aí, a... Cabulosa, men Petição Vai, 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 vai Do capiruto, né? Bota, fuck shit, motherfucker Cadê ele, véi? Ó, estamos aqui, só na estrelinha Mano, tem uma criatura aqui perto Porra Ah não, filho de a pariga da hora que acaba o tempo, véi Boa noite, Major Tá vendo você me xingando ali, viu? Boa noite pra você também, viu? Dona Major Fala, Félix Tá sua, tá da peste, meu irmão Rapaz, essa música de lombeiro é massa, véi Bora, 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 bora Já tô aqui, amigo Marca aí, marca aí Já marcou, já vi Você tá de que, Vitinho? Eu tô de pizza aqui e cervejinha Sabe trabalhar, né? Já cai onde? Já cai onde? Tá ali no contrato Ah, ok Desculpa aí Boa noite, João Esperto Já deu o pulo, velho Tá faltando tempo pra ler Vocês tem que falar pulei Não é pulou e depois falar pulei Tem que falar pulei antes, entendeu? Me mama, porra Qual a diferença, meu irmão? Qual a diferença é o EV, mas Você vai morrer e não pode ajudar, seu corno Ah, tá lotado, tá lotado Era bom a gente ir pro canto com mais gente Porque esse tem pouca Boa, é isso aí É o Crespo, né, velho É isso aí Bato o som do jorna Tá medo do c... Vem cá tranquilo, vem cá tranquilo Tem um drone aqui Fala aí, Greg, como eu não mansei aí, corno Você tá bem? Tem jeito aqui não, né, velho Não, tem jeito aqui, ó Galera do... Vitor, passou aí Por onde eu tô andando Eles a lot of people Eu vou abrir a live agora, Joker Ele deu o colete dele Cai ali, derrubei um Derrubei um e lasquei outro aqui, viu Tô procurando, amigo Segura aí, corno, velho Eu seguro, meu amor Já não tem como segurar não Mas o importante é que eu vou pro Gulag Porque do Gulag eu sempre volto A pista aqui tá bonita pra caralho, tá gostosa O negócio aqui tá cabr... Ah, o cara por cima me pegou Por cima Porta aí ela já feita mesmo Bora pra aí, bora lá, bora ali, irmão Vamos cair nele agora Vamos, dá pra montar Tem outro, não Aperta ele não, amigo Tem outro, não, né? Ah, tem outro! Matei! Aonde, caralho? Aqui! A peste, o cabra tava bem escondido Fina da puta, rapaz Ó, tem um helicóptero doido ali Leo, o que é, homem? O que tá nervoso, é? Tá cá, rapaz Me chama aí, me chama aí Me chama aí que eu faleci Agora sim, né? Tem, tem quase Tem, 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 tem Joga pra ele aí, Fábio Dinheiro? Bora lá, bora lá Cadê ele? Cadê teu, Leo? Bora Leo, toma aí o resto do dinheiro que eu tenho E bora pra lá Tô vendo, tô vendo Tô vendo, mano Tô vendo, mano Eita, babado Só que chegou, rapaz Tinha morrido, não, levo Ladrão Ladrão, seu ladrão Tá não, amigo Obrigado pelo seu donete maravilhoso, Charlito Eu tô com fome Uma fome da desgraça Obrigado, meu gay Bielorússia Um beijo pra você, meu gay Na chuva da rápida Que o nosso segundo Cumpriu o Charlouso Charlouso, como é que tá na quarentena aí, véi? Que porra da porra Vai abar com essa porra, viado Mano Não funciona Chama o Victor normal Só de raiva Ei Tá com a peste, Leps Quase que eu comprava Caixa de munição Jamais, Diego É novo Tô com o sapo O abono que é mesmo Mostra uma arma pra mim aí, na moral Chega agora, já quer sentar na janela, filho a pé Não, velho Eu quero ficar trabalhando bem, né? Eu tô indo nessa escala aqui Tá livrão, não tem ninguém não Se você não quer socar a escopeta pra mim Vai tomar no cu, meu irmão Eu tô indo lá Enquanto eu janto Você recebe aquilo que merece, tá ligado? Ah, é foda Meu primo morreu disso Sabia, Matela? Com um tiro de doze Queima-roupa Cara, peste Então não foi pra matar, não Foi só pra fazer um susto, não foi? Pra dar um susto nele? Ei, me dá aí pra plaquinha, velho Velho, eu tô com três placas, quem quer? E aí, vai Eu quero um, amigo Obrigado Tô vendo aqui, tô vendo aqui Obrigado, né? Obrigado, né, pela notícia Boa notícia, viu? Do Bessé aqui Caralho, a música tá alta pra pôr Mas eu tô nem aí, a música tá massa, foda-se Se fosse a queima-roupa Ele tava até vivo hoje em dia, pê Tu é doido, vai eu queima-roupa mesmo Tô vivo até hoje, né, Vitor? É Tu sorriso doido, vai se fuder, viadinho Só se vive uma vez, meu irmão Exatamente Olha, bicho, é o seguinte Mota um canto aí, onde tem um loadout Que eu quero pegar meu item lá A gente tá nem pegando a missão Pra eu pegar dinheiro pra ter loadout Que pede dinheiro, rapaz Loadout é de graça, rapaz Primeira safe Ai, meu Deus do céu Ele quer pegar loadout de graça Mas é um irmolé mesmo do caralho Cara, o negócio é 10 mil, Fábio Pelo amor de Deus E aí, rapaz, que faz 5 contra 1 aí direto Meu irmão, oi Tô vendo esse desgraçado que tá dando vontade de beber Tá lá fora, tá lá fora Por que você não toma um TVG? Tu só quer um desduto, velho Eu vou trabalhar amanhã, porra Eu também vou, porra Eu vou trabalhar de madrugada ainda, velho Tu não trabalha quando não tem quarentena Eu vou trabalhar agora Fica da puta, tô de home office, caralho Tem que cadastrar os caralho Suspensão de contrato Horário comercial, porra Horário comercial Horário comercial tem condicional, velho O negócio é trabalhar embriagado, foda-se Os caras vão matar ele Não recebeu o que ele faz de stream ainda, hein? Já pensou? Não é? Ah, esse filho de rapariga azul que tá metendo a insão pra cima, hein? A caneta com a peste Rapaz, o Fábio, ele grita com as pessoas Por quê, Fábio? Você pode falar normal Não é, né? Esse bicho tem problema sexual, né? Ele quer falar... Ele fala com os caras Ele fala com os caras como se fosse pra chegar na cara dele Na cara da galera, vó, né? Tipo lá da auto skin E ainda reclama do meu microfone, diga aí O seu microfone tá alto, Léo Pra um caralho Não precisa gritar não, Fábio Você foi na sala falar com os seus cunhados Eu vou defender o Léo O do Léo tá de vó A gente viu que vocês estavam marcando até esquema Meu irmão, meu sogro tem uma fazenda Eu tenho que estar com amizade com ele Que ele já é velho Pois é, mas não precisa ter um microfone Você foi na sala e discutou Porra, Léo Agora foi foda, entendi, porra Quer matar o velho? Ele matar não, mas se ele morrer eu tô na área Tá perdoado então, tá perdoado Dá crédito que eu morro assim Dá crédito Pau a saia Não tem um moda aí, uns moda tudo Rapaz, velho Golpe do baú da porra Meu Deus do céu Ó os caba aqui do helicóptero Aqui em cima, aqui em cima Aqui em cima, vem, vem, vem Vou começar a tirar hoje, termina amanhã Cadê? Cadê? Ah! Rapaz, todo mundo me foca Rapaz, alguém jogou bomba aí, não foi, velho? Eu derrabei o rapaz ali Rapaz, cadê você? Rapaz, eu tô indo pra ele Vou morrer também, eu tô com inveja Rapaz, tu ainda tá indo, né, velho? Meu Deus do céu Cara, o Fred é longe Vou levantar aqui o Portela Me ajuda aqui, que eu tô na parte baixa aqui, ó Do Portela Segura aí, porra Chega Matei tudinho aqui, meu irmão Boa Matou? Nada Mata o cunhado, aproveita aí Levanta o cara aí, velho Lata o cara, Leo, tá cego Meu irmão, velho, não vem não Olha o dinheiro, filha da puta Ligar o rapaz aí na ouvida E aí o cara tá foda pra um cachafuqueira E aí o cara tá foda E aí o cara tá foda Ladrão Ladrãozinho, seu ladrão R$19.909. E você, meu gostoso? Obrigado, meu forno. Bennett. Não, não. Que é isso. Obrigado pelo seu nome no meio de sub, Bennett. Bennett, essa criança acabou de nascer. Tio Ben. Essa criança vai se chamar... May. May acabou de vir ao mundo. Obrigado pelo seu nome no meio de sub. Me chupa e é isso. Obrigado, viado. Vai se fuder. Tamo junto, corno. Eu tô com o fucolete. Corre, corre que o bicho tá doido aqui. Eita, peste. De onde é esse negócio aqui, véi? Porra, caí. Vaza, vaza. Vaza não. Eita, peste. Cadê os caras, rapaz? Eu sei, meu irmão. Já vi, já vi, já vi. Eu não tô vendo não os caras, não. Marca aí esse filha da puta, rapaz. Que eu não tô enxergando ele, não. Na frente do portelo ali, ó. Porra, tem um monte aqui. Eu me fudei. Bora lá, bora lá. Porra, que merda eu fiz aqui, bicho? Eu queria soltar em cima dos cabas. Vamos morrer agora mesmo, é? Eu sou o Team Hope, porra. Eu sou o Team Hope, porra. Eita, tu tá vivo, Fabio? Exatamente comigo aqui, bicho. O Team Hope vai garantir remobilização. Bora lá, vaza. Porra, bora lá, caralho, porra. Tá comigo, olha aqui, ó. Botei. Eu vou ali, eu vou botar ordem nessa casa. Eu vou lá, pode ter 10. Pode. Matei esse corno. Filho de uma cachorra. Cadê você? Eu joguei um avião ali, ó. Estou apocando. Eita, tem cara aqui também ainda. Na direita, é na direita. Aqui, ó. Na minha frente. Isso é um problema, Fabio. A sua frente não conseguia ver, não. É um grande inimigo acima. Nandinha. Seu aliado tá no Gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Cuida, 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 cuida. Filha do satanai, homi. Para ali, velho. Filha da pera. Derrubei um ali já. Seu aliado tá remobilizado. Porra. Me levanta aqui, homi. Tá no inferno. Me levanta no inferno agora. Tem jeito aí, velho. Eu vou cair no loadout aqui, velho. Vitor. Dá cobertura aí, velho. Caralho. Eu tô vendo você, viu, Vitor. Fiquem de olho em inimigos. Pensei que eu não ia matar. Não, velho. Vai tomar no cu, velho. Toda vez ele troca de arma esse filho de rapariga, meu irmão. Foda-se. Vou com essa peste mesmo dessa arma aqui, meu irmão. Olha ela aqui. Essa aqui é minha. Show. Cadê o Vitor, velho? Vitor? Calma, rapaz. Tá mirando em quem, caralho? Tem uns cabaleiros ainda, Fabio. Ele tá mirando no vento. Por ali, por ali. Por ali. Daqui a pouco os cabos aparecem. Que caba frouxo da porra. Que caba frouxo é pra matar o rapaz ali? Tu matou o cara que me matou? Ó o helicóptero ali, ó. É meu. O cara jogou o flare, ó filho da puta. O caba é bom. Ele se jogou, se jogou, se jogou, se jogou. Vai que tá em cima, tá em cima. Outro helicóptero, eu vi. Boa. Vai bem da peste, mano. Se liguei que os caras ainda tão lá. Vai na fuleiragem. Sabia não que o helicóptero jogava flare, não. Mas tem um rap, né? Não. Pega meu bicho ali. Não! Morri. Maria. Cadê o cara? No prédio, Fábio. Morri. Vem pra cá. Dá não. Dá tempo não, fodeu. Que merda do caralho esse caba? O céu! E aí? Tá no prédio, pô. Quem avisar? Tá no mal da peste. Se tiver dinheiro daqui pra lá, nós receita um. Eu? Porque eu sou o homem e era o homem do time. Tem dinheiro aqui. É. Agora o babado tá longe, né, véi? Relaxa. Meu irmão, babado quem diz. É viado, né, véi? Não, Leo. Viado é quem dá o cu, pô. Tem um certo espantinho que viado faz também. Tem gente que quer os dois, né? Não se entula gay. Quem gosta de dar o aro. Viado é quem dá o aro, véi. O que é a vontade do caba? Ó o carro chegando, ó o carro chegando. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Não! Eu vou pro leotard, viu, Fábio? Eu vou pro leotard, viu? Vou de 223 metros aqui. É. Um abraço pra galera da piraca. Prochete. Obrigado pelo seu... Terceiro medo de subir, Snowy. Tamo junto, meu gay. Tá de boa. Obrigado, Snowy. Cochinadinha, que é isso? De dar o aro. Como é essa da pesta essa? Eu tô subindo aqui a puça. Obrigado, Cono! Rapaz, botaram um... Uma música de um bando aí pra... Obrigado! Cadê a chuva lá do Snowy, por favor? Deixa ele subir ali de novo pra ele levar um... Eu acabo aqui no mapa, mas não tô vendo o cara na vista aqui, véi. Olha ele lá embaixo. Eita filho da peste. Fogo dois. O caba tá ali... Tá lá, hein. Tá vivo aí, hein. Tá vivo. Caiu, caiu. Ainda tem o meu ouvido aqui. Ó o cara... Ó, Fábio. Eu ouvi, tem o cara do meu lado. Tá lá atrás de tu, eu acho que ela deve tá. É. Acabou, acabou! Quem matou ele, véi? Foi o Vitor, foi... Valeu, Vitor! Segurado a monstra do Fábio agora. É! Foi, manhoca... Manhoca faço essa, eu vou botar ela. Por favor. Meu irmão. Por favor. Bicho, só bota a minha arma na minha mão, pô. Only put my... My arma in my hand, ok? Rapaz, ele passou pegando as armaturas... As munições tudo, né, véi? Filha da puta ladrão, véi. Corno safado, vai tomar no cu, Fábio. Agora sou eu e você, meu gostoso! Marcos, Ratore, meu gay! Vai se fuder. Obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, Ratore. Tamo junto, véi. Aperta bicho aí, vocês dois aí, pô. Pra gente... Cara, eu tô procurando bala de... De míssil aí, tem aí. Tô preso. Tá porra, tá longe, véi. Obrigado, gay. Seja bem-vindo, Ratore. Que é o... 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 Xenon. Agonia da porra de me chamar, meu irmão. Tu quer me dar, é caralho? De novo? Ué. Vitor, acho que é melhor a gente ir de... Pega o quadriciclo aí do lado, viado. É. Levanta aí um. Tem uma coisa aí. Marca de novo, véi. Tu vai, Vitor? Calma, Delon. Bora. Tô dentro. O cara tá chegando, véi. Tem um cara de ciclo. 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 Eu vi, eu vi. Vai dar merda, Fábio. Marca, marca, marca. Outro. Já marquei. Tem que ser outro? Lá na frente. 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 Não vem ninguém, véi. Tem fuleiragem aqui, ó. Dinheiro pra caralho aqui, ó. Eu vou chamar o Vavor. Eu vou cair no bunkerzinho aqui. Vou abrir o bunker aqui. Bora, Vavor! Tem bicho aqui, ó. Tem tudo que tá aqui. Tem tudo, pô. Tem puta rapariga e viado. Chega! A gente tem dinheiro que só uma bobonda fica aqui no chão, meu irmão. Tô dentro, viu? Gosto muito. Opa! Eu tô indo a peça! Pega o cara, Vitor! Eu dei o tiro nele ali já. Tô botando, eu não tô vendo porra nenhuma. Ali pro lado. Tem arma, véi. Tem, tem. Cadê o cara? Cadê o cara? Olha ali, olha ali, olha ali. Lá em cima, lá em cima. Deitei um, deitei um. Atrás da pedra tem outro. Seguindo! Derrubei! O da pedra? O da pedra tá vindo aqui. O que tava aqui, ó. Tem uma pedra aqui, tem uma pedra aqui. Lá aqui é o cara, Vitor! Lá aqui é o cara, Vitor! Lá aqui é o cara, Vitor! Mata o cara, Vitor! Tá porra! Tá todo mundo aqui, Fabio! Tem quantos? Me ajuda! Derrubei dois! Tomei no culpa um! Tô tomando tempo pelas costas aqui, caralho! Caralho, tô na equipe! Lá as costas, Leo! Lá as costas, Leo! Caralho, véi! Me deitou, me deitou o cabo aqui! Tá embaixo, tá embaixo! Pera aí, que eu tô indo! Tá embaixo ele! Ele tá do outro lado! Caralho, acerta aqui, véi! Fudeu! Apareceu! Rushou, rushou! Derrubei! Vai! É só logar! Você conecta a Twitch com o Prime, o Corno Manso! E dá tudo certo depois! Fábio! Caralho, já derrubei! Me chama, me chama, Fábio! Me chama, Fábio! Me chama, Fábio! Cadê? Cadê que tá? Aqui! Aí na frente! Tu já morreu, isso aí, Vitor! Pô, meu irmão! Derrubei dois ainda ali, viado! Dá pra sair, Fih! Bota no teu cu, Guedes! Tem gente na torre do bombeiro ali, viado! Oé! Tem arma aí! Vai de ciclo ou vamos beirar? Meu irmão, é vamos beirar, né? Vamos beirar, vamos beirar que eu tô comendo! Marcando nova zona segura! Atrás, Vitor! Ele vai pro lado, esse cara vai pro lado, se liga! Tá aí do lado, ele! Caixa de armamento indo até você! Vinte e cinco ainda ativos na AO! Cadê ele, Fábio? Fábio? Tá no lado do muro aí, velho! Tô aqui, tô aqui! Vai... Olha ele aí do lado, Fábio! Tá aí do lado, Fábio! Ah! Matou ele! Ele deixou o game pra nós aí! Tem uma máscara de gás e uns coletes aqui! E a arma, tem? Tem uma arma que eu não vi aqui, a arma é porque eu corri! Não, não se preocupe com isso não! Aí, ó! Agora sou eu e você, meu gostoso! Puxa, essa aqui... Isso! Mas essa hoje acaba amanhã, né? Agora essa aqui que eu tô querendo... Não, eu gosto mais dessa, velho! De cachorra perida! Vai se fuder, Helmut! Obrigado, gay! Obrigado! Ah, você tá vindo, bora, bora! Obrigado, meu corno! Cuidado! Torre do bombeiro tem gente ali! Torre do bombeiro tem gente por aqui, por aqui! Pelas árvores, pelas árvores, pelas árvores! Você viu? Eu só acho que tem... Meu irmão, eu vi tiro ali, Helmut! Obrigado pelo seu... 15º Médio Sub, corno! Os caba tão saindo de lá, pô! Olha aí, na nossa frente aqui, ó! Atira assim não, fai! Pelo amor de Deus! Já magoei um ali! Se não for pra matar, não te chute, velho! Já magoei um! Vai tomar no cu, fai! Mago um! Tirei o chute dele! Pegou outra cerveja aqui, peraí! Carrega, filha da puta! Os caras vão pegar a gente aqui, Fabio! A gente vai morrer, Fabio! A gente vai morrer por causa de você! É, relaxa, relaxa! Por causa da sua incompetência, filha da putal! O Fabio é burro! Ao invés de chegar perto e atirar, ele atira pra espantar o cara! É! O burro matou 7! Antes de matar, o jogo não quer matar mais não! Só tem principiante, é! Filho crancou burro! Por aí, pelas montanhas! Vamos beirar aqui, Fabio! Eu tô só assustando! Fabio, o cara é munição, Fabio! Eu não tenho nada, Fabio! Peraí, peraí, peraí! Que se sabe, eu tô me abegendo aqui! Tem um cabal dentro da casinha ali, ó! Deixa ele botar a face! Tem cara aqui, velho! Caralho! Fudeu! É só tu, Vitor! E dois caras! Quantos caras? Eu nem vi! E mais quatro, meu irmão! E um time! Ai! Olha a gaia dele lá, Vitor! Oi! Acerfe, Vitor! Acerfe, Vitor! Eu não vi essa porra, não! Pode correr, nem pare, viu? Ainda tá longe! Pode correr, Vitor! É! Ele tava ligado, era no cara lá, na janela! Mas valeu, 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 valeu! Acerfe, Vitor! Acerfe, Vitor! Acerfe, Vitor! Acerfe, Vitor! Acerfe, Vitor! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pô, Craibone, obrigado pelo seu... Pegou uma cervejinha ali! Helmholt, obrigado pelo seu décimo quinto meio de sub! Tamo junto, meu gay! Craibone! Ah! Obrigado! Eu... 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 Eu...